Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. O Inter em debate nessa semana, porque nesta terça tem jogo contra o Criciúma e na sexta também. Essa vai ser uma semana agitada para o Internacional. Eu participei do bate-bola deste domingo à noite e teve assunto polêmico. Eu vou trazer um corte aqui agora para você. Mas antes eu vou te dar uma dica. Você que quer investir em jovens jogadores de futebol, agora você pode no site micarreira.com, que já é um sucesso na Europa e que tem jovens jogadores do futebol brasileiro. Como é que eu vou investir em um jogador, Vaguinha? Como é que eu faço isso? Exatamente como funciona no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Só que aqui, nesse site, no micarreira.com, você investe em jogadores de futebol. O Gabriel Carvalho, do Inter, está lá. Dá uma olhadinha para ver como é que estão as ações do Gabriel Carvalho. Passa lá em micarreira.com. Agora, um corte do bate-bola deste domingo. Ai, ai, ai. Assunto polêmico. Olha aí. O que deve acontecer com o Valenciá? Ele deve seguir na reserva? Ele deve jogar com o Borré? Ou ele deve substituir o Borré? São estas as opções. A cara do Vaguinha. Ideia de Maurício Sarai. Vão dar o crédito. Para a nossa enquete. Vocês que estão com a gente. Entrem aí no YouTube de GZH e votem. O que vocês acham que deve acontecer com o Enervalência? Bem fácil essa resposta. Fácil. Tu acha que não tem mistério? Vai ser uma lavada a resposta ali. Não, bem fácil. Valência fez o gol. Entrou. Volta para o banco de reservas. O Inter tem um esquema definido que está sólido durante 12 jogos. Durante 12 jogos que o Inter não perdeu. O esquema foi esse com um atacante. Eu daria a mesma resposta. E o atacante é o Borré. Eu daria a mesma resposta. Quando tiver uma circunstância de jogo que precisa botar Borré e Enervalência juntos. Entra o Valência. Quando o Borré cansar. Entra o Valência. A amostragem é muito pequena, gente. Para já dizer, vira a chave total. É, é que assim. Vamos lá. O Valência de 2023. Em comparação com o Valência de 2024. É um abismo. São dois oceanos de diferença. E esse ano, a amostragem dele é uma amostragem muito ruim. Ele entra contra o Flamengo. Parece mais interessado. Tem alguns lances assim que me lembram o Valência de 2023. Especialmente quando ele arranca pela esquerda. Corta para dentro. Tem dois lances. Um que ele chuta em cima da marcação. E já depois do gol dele, que o Rossi faz uma grande defesa. Ele faz o gol. Ok. Legal. Ajudou. Volta para o banco de reservas. É. Joga a Borré. É o processo que está no geral. E depois ele entra quando precisar. Essa pergunta não tem a ver com assim. Pô, é o cara. O Valência é o cara do Inter, né? Pô, era para ser. Hoje ele não foi. Tudo bem. Mas esse apego ao tamanho que o Valência... Não, ele foi contratado... Ao tamanho que esperava-se que ele tivesse. Exatamente. E aí, diante disso, ele joga um bom jogo. Bom, ele tem que sair jogando sempre. É a avidez pela ideia de você ter um jogador que foi contratado muito caro, com uma amostragem imediatamente anterior, excelente, seja no futebol da Turquia, seja na Copa, no Catar. O Valência é um jogador que chega aqui e tem que ser o protagonista, o cara que resolve. Pelo que ganha, porque você não ganha muito para resolver pouco, você já ganha muito porque é protagonista. E no Inter não foi. A ideia de um Valência que resolvesse a vida do Inter, isso não aconteceu. Em Gauchão, em Brasileiro e muito menos na Libertadores que ele jogou. Maurício, eu acho que ele leva o Inter até a semifinal da Libertadores. Pois é, mas... Ele tem um peso importante na Libertadores, porque ele joga muito bem contra o River Plate, ele decide contra o Bolívar e aí chega contra o Fluminense e aí ele não confirma. Mas, se não tivesse Valência, eu não sei se o Inter chegava na semifinal. Deixa eu dar uma parcial até para a gente ter uma ideia já da primeira mostragem aqui, Maurício. Seguir na reserva, 62%. Eu acho que vai dar 70 aí. Jogar com o Borré, 24%. Substituir o Borré, 14%. O Valência, ele vira reserva no Inter pelo mesmo motivo que o Diego Costa virou reserva no Grêmio. Porque chegou um outro jogador, com grife também, que além de fazer gols, ajuda. É um operário, é um cara que... Não, o Diego foi lesão. O Diego foi lesão. Não, tudo bem, mas por que ele não voltou? Não, não, mas é porque ele demorou. Tá, mas tá bem. Por que ele não voltou? É, porque o 8-8 faz gol e não é estrela, ajuda, colabora. No jogo com o Atlético-Goianiense, estava todo mundo com medo, ele vai lá e bateu no peito e foi embora, ajuda a marcar, não desiste. É por isso. O que o Roger vai fazer? O Thiago Maia, ele cometeu dois pênaltis meio malucos, assim, meio boneco do posto. Certo? Tá meio mal. Muito bom. Aí tu vai tirar ele do time? Isso é um talento. Porque ele errou? Não. A cada erro, um ou dois erros, tu vai tirar do time, tu não tem continuidade. Não, cara, ele tem que continuar no time. Vale a mesma coisa pro Valencia, ele fez um bom momento. O leco do posto é quase tão bom quanto a titularidade compartilhada, que é uma expressão sua, pra Gabriel Carvalho e Tabata. Mas o Marco não gostou da compartilhada. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Mas eu só sei se o problema é a titularidade compartilhada. Porque o titular é o que começa. Acho que todos aqui concordamos, né? E aí no outro jogo troca. Vamos agora só fazer uma pequena pausa pra falar um pouquinho de língua portuguesa. Sim, muito bom. O titular é o que começa, não é, Vaguinho? O professor Marco, né? O professor Marco. É o que começa, é o titular. Quem fica no banco é o? Reserva. Obrigado, turma. E aí no outro jogo... Então não existe titularidade compartilhada. O cara modesto. Eu sou modesto, dando a bolinha aqui e tal. No outro jogo troca daí. A expressão é excelente. Eu gosto. No outro jogo troca. A titularidade compartilhada é que cada jogo um começa jogando. Não é o titular. Desculpa, Alice. Qual é o segundo mais votado aí? É Borré e Valencia juntos, né? É, exatamente. Jogar juntos. É que, claro, o titular realmente seria a opção, né? E eu entendo perfeitamente quem está votando nessa opção. Por quê? Porque está no nosso imaginário o ideal. É votar todos os melhores juntos. Claro, tu tem Borré, tu tem Valencia. Puxa vida, se daqui a pouco realmente o Valencia confirma. Espetacular, Valencia e Borré. Fazer tipo o Zagalo na Copa de 70, que foi botando todo mundo, né? Só que aí tu desmancha o que te trouxe até aqui, nessa sequência de 12 jogos. Para isso acontecer, Borré e Valencia juntos, quem teria que sair do time hoje? Não, um dos extremos. Eu nem sei te responder. Sacrificaria quem? Um dos extremos, o direito ou esquerdo. É só a gente voltar um pouquinho no tempo, porque a gente tem que pensar também o porquê da contratação do Borré se já tinha o Valencia. Por que o Cachecol jogava com dois atacantes? Quem é o Cachecol? E o Cachecol, ele via o Inter com Borré e Valencia, no seu projeto de sonho mais lindo. Lembrando fascinação, Maurício. E aí, vem o Roger e consegue... Sonhos mais lindos, sonhei. Desculpa, é? O debate é bom, Maurício. De que meras mil, um castelo... Desculpa, tô brincando. Não, vai, 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 agora vai. O que que se dizia no final do ano passado, Marco? Que o Valencia precisava de um parceiro. Ah, o Inter precisa contratar um cara pra ser o parceiro do Borré, pra ser o parceiro do Valencia. Ele não é um homem terminal, ele é um cara que é um segundo atacante. E o Inter foi lá e contratou o Borré. E ainda contratou o Alário. Aliás, a definição do Alário é anterior à chegada do Borré. Então, o Inter contrata dois centro-avantes. Só que não funcionou, gente. E até o Roger tentou. Eu lembro do jogo contra o Palmeiras, antes da lesão. E era um jogo contra o Palmeiras que o Borré se machuca. Valencia joga como referência. E Borré joga um pouquinho atrás. Como jogava o Alan Patrick. Que o Maurício adora, né? O Maurício que colocou esse apelido de segundo atacante no Alan Patrick. Ah, eu acho sensacional. Se ele nascer mais três vezes, ele não será atacante. Mas a gente ouve que o Alan Patrick estava atacando embora. O Borré, nesse primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, depois ele se machuca, ele joga um pouquinho mais atrás. Só que chegou um momento que o Roger disse o seguinte. Olha só. Eu estou tentando fazer de tudo para que a gente encontre o encaixe e não está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar um modelo de jogo que favoreça as nossas peças. Então, agora, depois de 12 jogos de invencibilidade, o Valencia fez um gol. E aí, não, não. Vamos voltar aqui. Vamos tentar de novo. Ah, estou contigo. Não tem que mexer nisso. Parece que você está respondendo a essa expectativa criada lá da chegada dele. Agora, tem uma coisa desse jogo contra o Flamengo. É óbvio que eram 11 jogos já de invencibilidade. Foi um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Dito por muitos que é o melhor. Um dos melhores, se não o melhor jogo. O melhor que eu trabalhei no ano foi ele. É, do campeonato. Mas eu vejo nesse Inter do Roger, e é isso que eu queria perguntar para vocês, para além da questão de jogadores que simplesmente não apareciam, passam a ter espaço, para além desse time que ele montou, de todas as questões técnicas, tem um Inter contra o Flamengo que não se via, talvez, há bastante tempo, em termos de espírito de equipe. É um Inter muito brigador, muito que vai para cima. Time que não aceita perder. O Inter se recusou a perder contra o Flamengo. É tipo isso. É, foi o que foi dito dentro do vestiário, né? E é de se valorizar muito isso, Kek. Apesar da tua ironia... O que ela disse? Fala no microfone. 11 e 16 da noite. O time que não aceita perder. Olha, eu também... Kek só suspirou, só deu mais suspiradinho. Isso é um pouco mais humilde que a dita imortalidade. A dita imortalidade. É só um pouquinho mais humilde, tá? Que isso. Mas o torcedor identificou isso, Alice. Porque mesmo após o empate... E que legal que a gente ouviu, acho que foi o D'Alessandro falando que internamente, dentro do vestiário, não tinha um ambiente de festa após esse jogo. Porque os jogadores não gostaram do empate. Mas a torcida gostou do... Não que tenha gostado do empate. Aplaudiu, aplaudiu o reconhecido. Exato. A torcida não estava aplaudindo o pontinho. Não, valorizou o empate. Não, não. A torcida estava valorizando... A entrega. É esse espírito. É disso que eu estou falando. E realmente isso a gente vê dentro de campo, né? A derrota vai vir. O Inter não vai ficar até o final do campeonato. Tomara que consiga, mas acho que não vai conseguir. A derrota vai vir. Mas o importante é que o torcedor sabe que se o Inter perder, não vai ser por falta de entrega, falta de dedicação, de raça. Não. Vai ser porque o adversário jogou melhor. Ou por uma circunstância de jogo. Então isso nos deixa muito seguros, inclusive para 2025. 2025. É. Aplausos.